Bem-vindos a Florianópolis, as mais belas praias do país, tecnologia de ponta e qualidade de vida. São 42 praias de fácil acesso e mais 60 por meio de trilhas ou embarcações. E tem pra todos os gostos. Praia com mar calmo para dar o mergulho ou o mais agitado que atrai surfistas do mundo inteiro. Por isso é considerada uma das melhores cidades do Brasil para viajar e surfar. Mas além das opções de lazer, a capital catarinense atrai também mão de obra qualificada, vinda de outros estados e também de outros países. Boas universidades e escolas colocam Florianópolis no topo do Índice Geral de Capital Humano, Segundo o Índice de Cidades Empreendedoras em Devon, também é a capital brasileira com maior índice de desenvolvimento humano. Florianópolis é um dos principais polos de inovação e tecnologia do Brasil, ganhando destaque mundial. O setor está em franca expansão na capital catarinense. Tornou-se uma das principais atividades econômicas da cidade. São mais de 900 empresas que juntas trazem um faturamento de 5,4 bilhões de reais, segundo a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, a ACAT. O forte ecossistema de tecnologia e inovação, somado às iniciativas recentes da Prefeitura, como a redução no ITBI de 3% para 2% e também do ISS de 2,4%, tem atraído empresas para a instalação de suas unidades na capital de Santa Catarina, como o Peixe Urbano, por exemplo, uma plataforma de ofertas que recentemente trocou o Rio de Janeiro por Florianópolis. A Prefeitura de Florianópolis deu mais uma mãozinha para quem quer se tornar empresário e instituiu o Alvará de Funcionamento Condicionado, desburocratizando os trâmites para a liberação de novas empresas. Pensando nas startups, a administração municipal também autorizou que elas operem em endereços residenciais. Outra grande conquista do setor de tecnologia na cidade foi a criação do Fundo Municipal de Inovação, que permite que empresas públicas e privadas aportem recursos financeiros para apoiar programas, projetos e estudos voltados ao desenvolvimento da inovação em Florianópolis. E com esse fomento tecnológico, ela ganhou também um novo sobrenome, é a Ilha do Silício. Se quiser conhecer, basta fazer a Rota de Inovação e visitar os diversos espaços da área na capital. Vale a pena conhecer toda essa evolução da nossa Ilha do Silício. A Prefeitura de Florianópolis se preocupa em garantir a qualidade dos alimentos e neste ano criou o Serviço de Inspeção Municipal, que fiscaliza esses produtos. E para relaxar, dá até para saborear frutos do mar fresquinhos, que vem logo daqui. E a gente, claro, vai aproveitar. Garçom, aliás, é aqui da região que sai mais de 90% das ostras consumidas no Brasil. Venham para Floripa, nós te esperamos de braços abertos. E aí E aí E aí E aí